Gente, começando mais um vídeo No vídeo passado eu terminei Nesse acampamento aqui Peguei um caixa forte Aqui do vale geotérmico Peguei no vídeo passado E terminei o vídeo passado nesse acampamento Agora no vale geotérmico Eu me teletransportei Pra cá Pra esse acampamento aqui Acampamento nas ruínas Agora vamos para Tumbo opcional Botar aqui o marcador E seguir em frente Abrir aqui Seguir por aqui Vamos lá Seguindo por aqui Opa, tem cogumelo aqui Ah, estou cheio Vamos pra cá Aqui a gente encontra a mochila Aqui a gente encontra o primeiro colacionável Impensãoável Vamos pra cá Eita, eita, eita O fosso do julgamento O fosso do julgamento Nadando aqui aqui, mais um caixa de emergência, vamos agora subir aqui, uma relíquia, um documento, um mapa, vamos girar esse aqui, um mapa, 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 nós vamos, vamos aqui, Vamos lá por aqui agora. Aqui a gente acha mais uma relíquia. Vamos achar as informações escondidas. Seis em grego. Vamos subir aqui. Aqui tem um balde de emergência. Emergência. Vamos puxar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É verdade, é verdade. Vamos esperar que as portas não colapsassem. Fiz errado, gente, putzgrila. É a minha primeira vez aqui, gente. Fiz errado, gente, putzgrila. Fiz errado, gente. Ah, tái... Fiz errado. Ah, acho que era para nós. Tive funcionado. O negro ainda está se sentindo. Pegar o ultimo item da fase Tudo pegue Tumba completada, força do julgamento Não dá o fora daqui, né? Vamos lá por aqui Vamos lá Lá está a fogueira Lá está a transportar Gente, acabamos o vídeo por aqui A minha viagem rápida vai ser para Pode ser esse local aqui, eu acho Virante da Contínua Vou para cá então Gente, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau